E daí, cara, comprei a bateria, a bateria era preta, cara, e era um tom só, tinha, ó, era pinguim, mas tinha os dois, as duas presilhas, né? Sim. E daí descobri uma banda lá que fazia tom. A banda de Santa Maria. O cara fazia, de fórmica. Sim. Sabe, de, 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 de compensado. Daí eu fui lá, comprei uma fórmica lá, vermelha, e ele revestiu ela e fez mais um tom pra mim na bateria, né? Ah, então ficou na época com a bateria, coisa mais linda, né? Sim. Não tinha nem pele de resposta. As baterias antigas não tinha. Isso, era aberto embaixo. Era aberto, né? Tá, daí, mas ele não tocava com banda, né? Não tocava com banda. Daí uma vez foi o Júlio Pereira, gaiteiro lá de Santa Maria, hoje é maestro, toca, dá aula de vocal, o cara lá. Daí ele tocava a gaita no CTG comigo, né? De longo. Vamos tocar um casamento, né? E o casamento, tá, e quem é que vai mais? Não, só em tu. A urbanidade, do nada. Só em tu. É, mas como, cara? Tá, não, mas vamos lá, não, é um desconhecido meu lá. Vai ter uma graninha lá pra nós, lá. Cara, fazer uns pilo. Em formigueiro. Fomos lá, tocamos só de bateria e gaita, o baile. Olha! Ali mesmo, casamento. Cara, nisso tinha um patrão do CTG lá. Ah, meu Deus, sempre tem um puxando o outro, né? Um patrão, e o patrão... Pá, gostei de você. Vocês têm banda? E o Júlio meio chegou assim, e eu me atirei na frente. Não, a gente tem, a gente tem. Daí eu me lembrei do meu irmão, dos outros, né? Sim, junto a turma, né? É, peraí, não, a gente tem. Vocês têm aparelhagem, temos tudo. Não tinha nada, cara. Não tinha nada. Não, porque assim, eu tô precisando de um grupo aqui, mas pra semana, pra roupilha. Pra tocar todos os dias, toda semana. Meu Deus. Pá, quando a gente perguntou quanto é que ele tinha pra gastar, não, aquilo nós dava pulo, né? Tá louco? O dinheiro que a gente nunca viu na vida, né? Cara, eu vou dizer, tá ali que começou o Grupo Galpão. Ali é o início do Grupo Galpão. Ali é o início, por causa desse casamento, tá? Que eu e o Júlio tocamos. Daí o meu irmão já trabalhava. Sim. Né? Daí o meu irmão, não, peraí, vamos comprar todas as coisas. Vamos fazer as caixas, as caixas de som, tudo, né? Comprar a coisa, ele começou a comprar, comprar, vender um carro que tinha. Comprou as coisas. Cara, só que já começou ali, ó, já... Daí, cara, daí não, meus tios não. Meus tios já não eram mais, porque ele era um agricultor. Não tinha como, né? Pra tocar um baile, assim, de que ser um músico profissional, né? Daí, conseguimos daí, que era dos Piaços, o Jair Medeiros, que até hoje toca em festival. Sim. O Bagta, o Itaísta. Cara, era o Jair. Conseguimos o Luiz Henrique. Acho que deve estar escutando nós aí também, parceirão. Luiz Henrique começou com nós também. Eu e o Elio Augusto. Que era dos Piaços. Um cara canta um absurdo. Bah, assim, ó. Até hoje canta. Encontrei com ele agora, no ano passado. E, cara, pra época era bandão. O mais fraco era eu. Era eu ali, né? Eu sempre digo que eu sou privilegiado de tocar sempre com músicos melhor que eu. Isso que é bom. Sabe que tu aprende, né? Né? A gente tá sempre aprendendo. Ah, mas não. Tu não fica pra trás, não. Não fica pra trás. Daí, cara. Daí a gente juntou, fizemos um cartaz e tocamos a semana pra Oupilha lá. E aí escolheram o nome, vai ser tal. Daí, ah, não, é. Daí, Grupo Galpão. Né? Ah, e tinha outros nomes. Não me lembro qual era os nomes. Mas ficou o Galpão, né? Olha aí, cara. E dali começou, cara, uma brincadeira, assim, de um baile de bateria e gaita, que começou o Galpão, né? Tchau. Tchau.